São 19 candidatos que concorrerão à nova gestão do Conselho Tutelar em Caxias. A eleição será realizada neste domingo, dia 4, de 8 às 17 horas. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanha a realização do pleito. Pela primeira vez, o processo será unificado, sendo realizado simultaneamente em todos os conselhos tutelares do Brasil. A eleição do Conselho Tutelar segue os mesmos critérios das eleições tradicionais, com a necessidade do título de eleitor e documento de identificação para fazer o voto. Irregularidades serão passivas aos rigores da lei. É proibido boca de urna, é proibido distribuição de material no dia da votação, transporte de eleitor, é proibido. O voto não é obrigatório, mas para escolher o candidato é muito simples. É interessante, assim, a gente estar lembrando, por exemplo, nós estamos com toda aquela questão do cadastro biométrico, né? Então, há muita dúvida das pessoas se vota quem fez ou quem não fez não vota. Então, assim, como a gente ainda está no processo de cadastramento biométrico, a gente optou por não considerar, a princípio, apenas as pessoas que fizeram ainda o cadastramento biométrico, né? Então, a gente vai estar utilizando o título, o documento de identificação, né? Que no caso aí é o RG e a CNH. E no caso da pessoa ter perdido o título, a gente utiliza esses documentos com foto. Então, todo mundo vai estar apto para votar. Confira com o seu título os locais de votação. Quarta zona, CREAS, Centro da Juventude 3, bairro Castelo Branco, Centro da Juventude do bairro Volta Redonda e CRAS Mutirão. Na quinta zona, CCI do bairro Seriema e Resgate da Cidadania. Para eleitores da sexta zona, no CRAS do bairro Caldeirões e Centro da Juventude do bairro Ponte. O Conselho de Direito, junto com a Comissão Eleitoral, que organiza esse processo eleitoral, e junto com o Poder Público, né? Que é a assistência social. E a gente precisa fazer com que seja um pleito, uma eleição limpa, uma eleição injusta. E é isso que a gente prima, o Conselho de Direito. O conselheiro tutelar tem a função de atuar no enfrentamento às violações dos direitos das crianças e adolescentes, combatendo a negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. Os eleitos atuarão na função nos próximos quatro anos.